Vinte alegres cantemos, a Deus demos o amor Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor São José, ao vosso amor, sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José triunfante Vai a glória gozar E pra sempre reinante O Senhor repudiu Estamos no Sítio Junco gravando mais uma cobertura da 21ª Festa de São José A festa reúne devotos, membros da comunidade e também comunidades vizinhas E nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Vós, Esposo Preclaro Estamos aqui com o Lindomar Ele vai nos falar a importância do novenário de São José na comunidade A festa de São José na comunidade do Sítio Junco É um verdadeiro retiro espiritual Onde as pessoas saem de suas residências As comunidades vizinhas vêm participar Rezar Pedir a intercessão de São José Um homem justo O santo protetor O santo da chuva E em especial a comunidade do Sítio Junco Agradece a todos os participantes de todas as comunidades Olha o que foi meu bom José Se apaixonar Pela donzela Dentre todas as amas belas De toda a sua Galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Estamos aqui com o Hélio Silva O que você está achando da festa de São José 2018? Muito boa, né? Muito bem participativa A gente está vendo aqui a participação das comunidades Nessa verdadeira integração Das comunidades aqui em Circo Vizinha Festejando o glorioso São José Neste tempo faz mal a coisa da vida A tua igreja se dá para superar A violência que está nas mãos do mundo E sai do íntimo de quem não sabe amar A eternidade é superar a violência É pena amar em vez de sangue, mas perdão É fé que dá a humanidade como o franqueiro O Jesus disse que somos todos e irmãos O Jesus disse que somos todos e irmãos Agora falaremos com o Reginaldo Porque ele vai falar a importância e a participação Das comunidades vizinhas na festa do Padroeiro Então, boa noite a todos Com alegria que nós este ano estamos celebrando A 21ª festa de São José em nossa comunidade E que tem como tema Com as bênçãos e intercessão de São José Celebremos 20 anos de caminhada E a festa de São José da comunidade do Sítio Junco A cada ano tem uma crescente Vem crescendo na participação Haja vista que este ano nós tivemos Mais de 16 comunidades participando conosco Do novenário e de toda a festa Além das, da sede do município Que também tem a cada ano Tem sido um número crescente A cidade As pessoas da cidade Que se deslocam até para a nossa comunidade Para participar Já vista essa multidão Que está aqui hoje Que até nos surpreendeu Na noite de hoje Na noite do dia 17 Então é uma alegria para a gente Celebrar esta grande festa De São José Tem sonho um anjo de Deus Pura luz Contou quem seria o pai de Jesus Justo, seguro e firme na fé Por amor aceitou a missão São José Em silêncio louvando a Deus Então, eu estou aqui com o Francisco Canacleto E vou fazer o que perguntar O que ele achou da festa Então, Francisco Canacleto O que a senhora achou da festa? Ave Maria, maravilhoso E Deus permita que o ano que entra Seja vivo de novo Porque eu venho Amei E ainda mais meus meninos Tudo aqui de presente Davi e você Obrigada Obrigada, Reginaldo E aquele outro também A Deus com fervor Sincero e leal Sempre pronto a servir Carpinteiro humilde Na terra um bom pai Cuidou de Maria Queremos teu exemplo É muito gratificante Você ver a população Que vem de tão longe Para participar de uma festa Tão bonita como é Do Glorioso São José É muito bonito Ver que as pessoas se unem Para fazer um belo trabalho De união E de render graças ao Senhor Estamos aqui com o Fagner E Fagner Eu gostaria de saber É a primeira vez que você está aqui E se é Está gostando da festa? Sim, sim É a primeira vez que eu estou aqui Na festa de São José Não sou daqui do Juazeiro Sou da cidade de Natal Apesar de estar aqui com Sou paraibano Mas sou potiguar Sou de Natal Cheguei no Juazeiro No dia da Romaria das Candeias Sou seminarista salesiano E hoje o nosso padre Nosso formador O padre Carlos Veio presidir a celebração Nós viemos em comunidade Conhecer também o Sítio Junco Na festa de São José Que é o nosso patrono da igreja Uma festa muito bonita Bem organizada E parabéns para toda a equipe Para toda a comunidade do Sítio Junco Obrigado Finalizamos mais uma cobertura Da festa de São José do Sítio Junco Se você quiser que seu evento Seja divulgado Entre em contato Nesse site Que vai estar aparecendo aqui Que iremos responder você Se você ainda não passou No nosso canal Faça que também vai estar Aqui na descrição Ou vai aparecer aqui na tela Em algum lugar da tela Então muito obrigado Por ter nos assistido E até a próxima São José Eu queria ser um motor Homem santo, homem de fé Que agradou a Deus São José Tu obedeceste ao Pai E acolheste com precisão A mãe do Salvador